Música Você sabe onde fica o maior jardim japonês do Brasil? Difícil, hein? Que nada! Fica aqui no Parque Maeda em Itu. Esse tem mais de 27 mil metros quadrados. Você pode entrar em contato com a natureza, ver os peixes e no final tem uma deliciosa culinária. Mas o parque é muito mais do que o jardim japonês. E aí, vamos dar um passeio com a gente? Vamos lá? Música Seguindo os protocolos de segurança sanitária por conta da pandemia de Covid-19, o parque é uma excelente opção para toda a família. Aqui no Parque Maeda a gente está trabalhando com 30% da capacidade. E a gente está exigindo o agendamento online para controlar a capacidade aqui do parque. E caso, na verdade, não atinja a capacidade no agendamento online, a gente vende na bilheteria aqui no dia. O legal aqui do Parque Maeda é que a gente atende diversos públicos. Tanto o pescador, como também a família do pescador, que às vezes tem a mulher ou a criança que não gosta de pescar, elas podem, enquanto o marido pesca, elas conseguem aproveitar o trenzinho, o passeio de treférico, ou vir mesmo nas piscinas, ou até mesmo na parte das plantações, como o rodízio de morango. Hum, morangos? Sim, rodízio de morangos. Pessoal, nesse momento eu tirei a máscara, nós estamos em um ambiente bem arejado, eu estou em uma estufa de morangos. Aqui eles fornecem leite condensado e é possível consumir os morangos. A gente mesmo colhe e a gente mesmo come. Em mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, eles já produziram 8 toneladas de morangos. Aqui tem 20 mil pés dessa frutinha aqui, que é uma delícia. É uma novidade na região, eles dizem que esse rodízio de frutas é comum no Japão. Há também plantações de lixia e jabuticaba, e quando é época delas, também é possível comprar o ticket e comer à vontade. E olha só que fato curioso, existem 26 rodas d'água como essa, que bombeiam a água da nascente, que é existente aqui mesmo no parque, para os tanques de todo o estabelecimento. E como faz para aproveitar tudo isso? O passaporte é um pacote de use, nele já estão inclusas as principais atrações do parque, trenzinho, teleférico, os pedalinhos, a pesca esportiva e também as refeições. Então o almoço e a bebida na hora do almoço já estão inclusas para o cliente. A gente recebe bastante gente de São Paulo, que quer fugir da cidade, mas também gente de outras cidades que, por serem mais distantes, 300, 400 quilômetros, eles preferem ficar na pousada, que eles conseguem aproveitar com mais calma. São 127 unidades habitacionais entre chalés e apartamentos. A aventura tem também. Que tal a árvore gigante? O ponto mais alto aqui do parque Maeda são 22 metros de altura. E eu deveria estar segurando aqui, porque dá um frio na barriga. Nessa hora que o repórter sofre, o cabelo da gente, já está tudo bagunçado. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar uma parte dessa belíssima imagem do parque. É de tirar o fôlego, literalmente, até porque dá muito medo aqui em cima. Mas vale a pena subir todas essas escadas, todos esses degraus, porque a vista daqui de cima é incrível. Mas o que faz a alegria da criançada mesmo é pular na água. E se o dia está bonito assim, está calor, nada melhor do que aproveitar as cinco piscinas e sete toboagas. Olha, dá uma vontade, não? Mas eu deixei para o pessoal que podia curtir. E depois de aproveitar tantas atrações, ainda tem as delícias do almoço. A variedade é considerada um diferencial. Hum, já está com água na boca também, né? Pessoal, fiquem à vontade. Nós estamos abertos, seguindo todos os protocolos sanitários e de higiene. e estão convidados todos a vir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto